O que tem essa sigana que me tem louco Quando eu vejo passar eu não sei como me ponho Até a voz se me pare O que tem essa sigana que me mata pouco a pouco Ela é culpada do meu sufrimento, do meu sufrimento Bebo para esquecê-la mas eu não aguento, mas eu não aguento Ela é culpada do meu sufrimento, do meu sufrimento Bebo para esquecê-la mas eu não aguento, mas eu não aguento Ela sabe que eu a quero em minha mão Eu não sei o que será, meu coração se me pare Quando falo o nome dela O que tem essa sigana que me vai deixando louco Ela é culpada do meu sufrimento, do meu sufrimento Bebo para esquecê-la mas eu não aguento, mas eu não aguento Ela é culpada do meu sufrimento, do meu sufrimento Bebo para esquecê-la mas eu não aguento, mas eu não aguento Não é mentira, não é mentira Por al lado tudo, é da minha vida Não é mentira, não é mentira Por al lado tudo, é da minha vida Não é mentira Não é mentira, não é mentira Por al lado tudo, é da minha vida